Meu nome é Saulo Freitas, sou pesquisador do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais e também sou professor da fase do Ação e Meteorologia desse Instituto. Sou um dos idealizadores do CEMP, que significa Centro de Estudos e Monitoramento de Previsões Ambientais, focado no Cerrado. E a ideia é trazer para o Estado de Goiás uma nova perspectiva, um novo paradigma de previsão de tempo e clima, com objetivos de contribuir para que o Estado tenha uma economia mais sustentável. E uma das coisas mais críticas que as mudanças climáticas estão trazendo para nós é o que se chama o aumento da frequência de ocorrência de eventos extremos, períodos de estiagem mais longos. Por outro lado, você tem chuvas muito intensas, um prazo muito curto sobre regiões urbanas. Então, se você prever com maior ocorrência, você dá mais tempo para a Defesa Civil atuar de forma proativa para mitigar os efeitos e assim você preserva vidas, preserva recursos materiais da sociedade. Além da questão da saúde pública. Um dos aspectos fundamentais que nós gostamos sempre de lembrar com relação ao SEMPA é que não se trata de um centro de previsão de tempo nos moldes tradicionais. Então, o SEMPA agrega profissionais de uma gama muito grande de áreas, envolvendo biologia, física, química, engenharias, meteorologia. Por isso que nós falamos de previsão ambiental, não falamos de previsão de tempo. Porque nós estamos falando da previsão do ambiente de uma forma mais completa, mais integrada. Ou seja, a atmosfera é um sistema, não é um sistema isolado, é um sistema que interage com os solos, a biosfera, os oceanos, os lagos. Todos esses processos têm que estar conectados, têm que estar dentro do nosso modelo matemático, de modo que a gente consiga aprimorar e avançar na qualidade da previsão de tempo. Existem três elementos que foram importantes, fundamentais, no início do nosso centro. Um foi o fato da reitoria do professor Edvard, os pró-reitores Zeziel e Lair, as três pessoas principais dentro da UFG que abraçaram essa ideia, que entenderam o potencial que esse centro tem para a economia de Goiás e para a preservação do Cerrado. Depois nós tivemos a sensibilidade do deputado federal Elias Vaz, que fez um aporte de um milhão de reais da verba parlamentar para a compra dos computadores. E na medida que foram feitos aportes de recursos para o nosso centro, nós começamos então a contactar o mercado, a Versatis é uma das empresas que nós contactamos. Encontramos na Versatis uma receptividade muito boa, a Versatis nos deu bastante suporte do ponto de vista de logística e de planejamento das atividades para implementar os clusters. Nós estamos já rodando desde o dia 4 de janeiro, iniciamos a operação de previsão de tempo. Ela ainda é em caráter experimental, porque ainda existe uma série de ajustes, prefeitos. Mas essa operação já está disponível publicamente. É lógico que tem uma etiqueta que é um produto experimental. E nós estamos avaliando os produtos em comparação com o modelo dos Estados Unidos, modelo da Europa e com outros modelos que são usados no Brasil. E o nosso modelo está indo muito bem. Nós estamos melhores em chuva, em umidade, ainda temos um pouco para melhorar em termos de temperatura. Além disso, nós também desenvolvemos um banco de dados de 10 anos de horizonte temporal. Nós não podemos ficar dependendo de tecnologias do exterior para produzir nossas previsões de tempo, de clima e cenários de mudanças climáticas. Nós temos todo um esforço, esse modelo brasileiro já tem 20 anos que vem sendo desenvolvido, de criar um modelo próprio, local, adaptado para nossas condições, para o nosso tipo de superfície, tipo de plantas, tipo de biomas. Com isso, nós entendemos que a gente vai conseguir prever melhor poluição do ar, prever melhor tempestades severas, ondas de calor e, portanto, ter uma informação mais ainda útil na sociedade. O nosso modelo, ele ainda é um modelo baseado em uso de CPUs e não placas gráficas GPUs. Existem modelos atmosféricos que já estão funcionando também em placas gráficas GPUs. Então, a nossa tecnologia, ela priorizou, por exemplo, processadores que poderiam ser tanto Intel ou AMD, que seriam processadores de alto clock, alta velocidade, alto desempenho. Mas, no futuro, nossos planos é portar o modelo que nós temos também para uso em placas gráficas. Por exemplo, processadores da NVIDIA ou chamadas GPUs também serão úteis para o nosso projeto. Quando nós olhamos para o mundo afora, o uso de Inteligência Artificial na meteorologia vem explodindo de forma singular. A atmosfera é um sistema muito complexo, um sistema caótico. Matematicamente, resolver ou prever a atmosfera é um chamado problema de condição inicial. Então, se você for nessa condição inicial, em princípio, você pode saber a evolução da atmosfera e fazer uma previsão perfeita. É quase impossível você convencer a condição inicial da atmosfera hoje. Então, a condição inicial que nós colocamos para o modelo é sempre uma condição imperfeita. Então, essa condição imperfeita vai se propagar os erros e os erros vão crescer na integração. Então, por isso que a previsão de tempo erra muito. À medida que você vai integrando, os erros vão aumentando. Dentro da UFG tem um Centro de Excelência e Inteligência Artificial que está trabalhando conosco. Então, nós vemos que há uma possibilidade enorme de aperfeiçoar os produtos de previsão de tempo aplicando técnicas de Inteligência Artificial. Assim como os outros centros no mundo inteiro, o Centro Europeu, o Centro Americano. Por exemplo, se o modelo tem um viés bastante persistente, você pode aplicar a técnica de Inteligência Artificial para remover esse viés. E com isso você ganha, então, em qualidade da sua informação. O nosso entendimento é que se você aumenta a produtividade do agronegócio, você diminui a pressão por explorar terras nativas, explorar o Cerrado. Ou seja, é uma contribuição para que o Estado continue produtivo e, ao mesmo tempo, as áreas nativas ainda existentes do Cerrado permaneçam para gerações futuras. E eu gosto sempre também de chamar a atenção que nós, que somos adultos, nós não vamos pegar as fases mais difíceis que estão por vir. Quem vai pagar o preço mais alto por todas essas questões que estão acontecendo são as gerações mais novas. Então, uma das coisas do SEMPA que nós temos, assim, de mais, vamos dizer, com o que a gente trata com muito mais carinho do SEMPA é a questão da educação ambiental. Ou seja, criar um centro, não só de fazer pesquisa de evolução do tempo, do clima, mas um centro também que mostre para a juventude que mudanças climáticas são reais, elas existem, elas são antrópicas, né? São, não são mudanças naturais e que elas podem ser revertidas, elas devem ser revertidas, né? E isso vai acontecer com consciência e pressão social junto aos governos, né? Para diminuir o desmatamento, diminuir as emissões de gases de efeito estúdio.